Cerca de 3.500 estudantes. Segundo a Reitoria, este é o número de alunas e alunos que vieram de outras cidades do Brasil estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com a suspensão das aulas, em função da pandemia da Covid-19, a situação desses estudantes se tornou especialmente difícil. A equipe do TJ foi atrás dessas histórias. A principal decisão desses estudantes foi escolher entre ficar no Rio de Janeiro ou voltar para os seus estados. O estudante de manauária de farmácia Gilberto Oliveira conta por que decidiu voltar para a sua cidade, uma das primeiras a entrar em colapso por causa do vírus. Esse seria o ano da minha formatura, em dezembro, mas infelizmente vai ser adiado, já que essa pandemia tomou essas proporções. Infelizmente eu já estava planejando alguns mestrados, já estava de olho nas provas, estudando até, pesquisando também alguns concursos públicos, algumas residências, provas específicas de residências hospitalares. Infelizmente eu vou ter que adiar, já que não sei quando vou me formar agora. Então a principal dificuldade foi essa, encontrar um voo numa data mais próxima, porque eles estão remarcando e adiando para depois de maio, junho, julho. Então eu dei sorte de conseguir um voo perto e consegui voltar para casa. A estudante de enfermagem, Nina Yucha, comenta como foi contrair o coronavírus longe da sua família. Primeiro eu fui contaminada pela Covid. Já existem casos de pessoas que tiveram a doença e que estão apresentando novos sintomas, que estão reapresentando o vírus e não se sabe se é capaz de se transmitir para as outras pessoas. Então meu primeiro medo foi esse, eu tenho pessoas muito idosas no meu seio familiar. A gente não tem perspectiva de voltar para Salvador durante a pandemia e eu vou me manter aqui no Rio, no pós-pandemia também, até o calendário acadêmico sair. Com a piora do cenário no estado do Rio, alguns estudantes precisaram mudar seus planos. Eu não recebo bolsa, não recebo nenhum auxílio financeiro por parte da universidade e me sustento aqui no Rio através de auxílio financeiro dos meus pais. Então tem sido um baque muito grande. Quando começou isso tudo eu realmente acreditava que no máximo com dois meses nós iríamos estar voltando à normalidade, não imaginava que iria tomar uma proporção tão grande. Como eu já não tenho mais perspectiva nenhuma, já estou de passagem comprada, não vou continuar no Rio. Vou voltar para minha cidade, vou voltar para o Maranhão e vou permanecer lá enquanto tudo não voltar ao normal. De acordo com a Reitoria, a Residência Estudantil conta com 252 moradores, dos quais 134 decidiram permanecer durante a pandemia. E eu ir para São Paulo também, durante o trajeto daqui até São Paulo, eu poderia me infectar. Porque tem ônibus, eu poderia ir de ônibus e ficar sete horas no ambiente fechado com o ônibus seria um problema. Se eu fosse de avião ainda assim, ganharam 40 minutos de voo, mas eu ia ficar no ambiente fechado com muitas pessoas. Eu poderia chegar lá e infectar minha mãe, por exemplo, que é grupo de risco, a minha sobrinha mais nova que também é grupo de risco. Então, eu acho que não valeria a pena. Existia sempre um plano traçado, tipo, olha aqui agora eu irei para Salvador, essa saudade vai ser sanada, vai ficar tudo bem. E acho que o que mais dói nesse distanciamento é não saber quando eu irei para Salvador. Então, é louco, né?